E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhabits, né? Mostrar as atualizações da conta. O Demeter, é, realmente, vocês devem estar xingando, mas não tem jeito, demora, tipo, pra botar MK2, gente. Leva uma semana pra upar, e olha aqui, que ainda tô gastando ouro pra dar uma acelerada, né? Então, o Demeter, já já, acho que até esse final de semana, ele já vai pro MK2, tá? Aí o próximo que eu tô pensando em focar, é, melhorar talvez o Fafnir ou Kroorot. Aí depois eu vou melhorar esse Raven, cara. Eu tô gostando de jogar com o Sr. Raven. Esse Raven é fraco, mas é bom pra você pegar farol, né? Missão de pegar farol, tá? O Alming também é uma bosta, eu tô esperando aquele desconto dos 25%, né? Pra dar uma pequena upada nele, mas ele tá bem fraco, tá? E é um Titã fraco, cara. É uma das coisas que eu não gostei dele. Mas parece robô do que Titã, porque, cara, até o robô comum mata ele assim como se fosse papel, entendeu? Então, sei lá. Acho que eu fiz besteira de ter comprado esse Alming. Devia ter talvez comprado o Moro Max, né? Mas ainda tô dando uma testada nele, né? Vamos dar um pouco mais de oportunidade. Eu tô gostando bastante de jogar com o terceiro escalão. Primeiro escalão, eu joguei tanto tempo com ele, que já tá manjado. Então, não tem graça jogar com o primeiro escalão. Claro que o luchador, aí sim, o luchador assim vale a pena, né? Mas esses robôs do primeiro escalão, tá? É sempre a mesma estratégia. Então, eu parei de jogar. Eu tava jogando, mas também com o segundo escalão, né? Por causa do Crysis, né? Othion, né? Então, tava legal. Eu preciso, né? Mas sei lá, perdeu a graça. Eu tô jogando agora com o terceiro escalão, né? Ó, o Fenrir assim, tá legal de jogar com o Fenrir. Né? Então, vamos lá. Vamos ver. Dependendo do mapa, eu vejo se eu uso o primeiro, o segundo ou o terceiro escalão, né? O quarto escalão tá, tá... Oh, esse mapa acho que é bom pra usar o Crysis. Eu vou usar o segundo escalão. Esses mapas grandes assim... É bom pra usar o Crysis. Ah, mano. Ah, malditos. Uma porra da habilidade. Caracelo, mano. Fela da mãe. Deixa eu travar esse maldito. Mais... Algum segundinho, isso. Ela vai... Nossa, cara. Ó, três Crysis sentando o laser nele, né? Ó, tem o Shopee, o Shopee. Cara, três Sniper não dá certo. Ah, bosta. O Maldito tá perto de mim. Ah, caralho, mano. Ah, maldito. Pelo menos eu morro tirando metade do sangue dele. Cara, quer saber. Eu vou ver... Ó, Fion. Olha esse cocô. Isso. Ah, não acredito. Tem outro. Que que tá me matando aqui? Deixa eu matar esse cocôzinho. Ah, cara. Vocês não conseguem matar a porra de um robô, cara. Caraca, mano. Deixa eu matar esse cocôzinho, Maldito. É você mesmo, seu Maldito. Dois. Um. Ah, isso. Ah, bosta. Não acredito, cara. De manhã sim, cara. Não tem tanta gente jogando. Não tem tanta gente jogando. Ah. 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 Nossa, não tem gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quer saber? Eu vou no Quick Match. Peacom Rush. Peacom Rush, eu vou pôr esse aqui. Antigamente não dava pra selecionar qual time você queria jogar, né? Mas agora dá. Então isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse é meu. Esse é meu. Ah, bosta! Nossa, tomei um laser na cara. Ae, mais um xinguilin. Ae, mais um xinguilin. De novo. Deixa eu matar esse corpôzinho. Isso! Mata, 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 mata. Nossa, nossa. É meu, é meu. Isso! Ah, bosta. Deixa eu matar esse corpôzinho aqui. Vou travar o alvo. Deixa eu matar esse corpôzinho. Deixa eu matar. Pô, cara. Por tanto tempo que eu não jogava com... Nesse. É... Carrega, carrega. Não, cara, press control não dá, cara. Cadê todo mundo, velho? Cadê, cadê, cadê? Inimigo, inimigo. Meu sonho. Vamos virar, gente, vamos virar. O titã, cara. Alming, Alming é fraco. Esse porcozinho. Vou usar habilidade, habilidade, habilidade. Me dá kill, me dá kill, me dá kill. Isso. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Vou matar o Alming. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Morro desgraceira. É meu, é meu, é meu. A bosta, era meu. Coloque-a, cara. Cadê? Morro desgraceira. Eu não posso mudar de alvo cara é meu e a roubou meu fio maldito Eu tô matando um e ficando mudando de aula. Isso! Vai ter uma tira espacial, vai ter uma tira espacial. Puxa o poche, puxa o poche. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Que da hora! Tô dando malpada também nos heróis. Quick match. Deixa eu te meti, deixa eu te meti, deixa eu te meti. Become rrrrrr. Já vou com o meu time terciário. Meu terceiro escala. Ah bosta, pulei demais. Ah bosta! Tá! As vezes pular não é bom porque você fica vulnerável. Cadê o rubô? Cadê o rubô? Ah bosta! Morri! Bugou o jogo! Não tem muito. Não tem muito. Vale, díxia. Não tem muito. Não tem muito. Não tem muito. Não tem muito. Um poucozinho. Cara, eu sou tanque, cara. Não adianta. Mas cara, ele tá atirando pra Cacildes. Mata essa desgraceira, cara. Esse cara não consegue matar, cara. Eu não acredito, velho. Não tem muito. Não. Perdemos. Tem dois otários me matando aqui atrás. Tá cagado. Tá cagado essa bomba Pelo menos eu levo um Não bosta, foca nele Eu levo um Ai meu Última game play Esse acho que eu vou com o meu time principal Não, faz tempo que eu não vou com o meu time principal Oh, 3 de Skyrim Cara, 3 de Skyrim vai fazer um estrago Eu te protejo, eu te protejo Sai, bosta Aí, 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 aí Tá parado É bot? Cadê esse xing-ling? Cara, ele perdeu Invisibilidade Ah, maldito Acabou minha munição, maldito Isso Isso Galadina 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 É bosta Enquistando os meus inimigos Aaaaaaaa Que vilinha de bosta oi 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 a oi oi Eu vou fugir Eu vou fugir Porque tem titã Ô gente, vem me ajudar aqui, porra Esse cara fica tudo Atrás assim Venha me ajudar, gente Venha me ajudar Nossa, esse cara tá se matando Pra matar esse um Um robozinho, cara Vai lá, gente, vai lá Tá com medo de que Mata esse corpozinho Ou bosta Ah, não acredito, cara Eu não acredito, não acredito Eu não acredito Ah, gente, a gente tava ganhando Isso, 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 isso De pé, meu Vamos, gente Vamos, gente Dá pra virar com a bosta Dá pra virar, gente Dá pra virar Eu não acredito, cara Não acredito Deixa eu matar Maldito Cara, não morre Vamos virar, gente Vamos virar Isso Vamos virar Vamos virar Essa bosta Vai tomar tiro espacial Ah, bosta Ah, bosta Eu não consigo dar conta De vários Isso Ah, gente Eu não consigo dar conta Gurulho, velho Dá pra virar Dá pra virar, gente Dá pra virar Ah, não acredito Ah, não acredito, cara Dava pra virar Nossa, eu matei aqui pra Cacildes Matei mais do que todo mundo Última partida Última partida Com meu time secundário Por isso Eu quero usar o Nodance O cabeção Ah, esse mapa Acho que dá pra usar Cara, três frizzles Vai, cocô Cara, acho que é invulnerável Mas meus tiros Ultrapassam o escudo dele O próximo O próximo ele move Um Zero E daqui O bosta Deve ser Deve ser bot O cara nem percebeu Que eu tô matando ele Isso Ah, bosta Ah, fui descoberto Nossa, habilidade do burro Nossa, habilidade do burro E aí E aí E aí E aí E aí A bosta tá a me daqui isso a bota e aí vem na copa dos leões a equilibrada de sardinha que eu vou pegar farol gente vou pegar farol pegar farol o hook a bosta Ah, bosta, eu vacilei, vou morrer, eu sou vulnerável, mestre. Vou pegar a farol, vou pegar a farol. Ah, bosta, não me deixou usar habilidade, habilidade, habilidade. Vou dar cura pra todo mundo, cura pra todo mundo. Pra você também. Vou nerf, vai ser maluco. Graf, vai ser de medo. Posso me escutar dentro. Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 5 isso ae procurando tudo mundo tudo mundo durante todo mundo tudo mundo mostra a sua cara para poder te matar não posso ficar muito pra frente eu não sou um titã ofensivo, sou um titã defensivo titã de suporte maledi ah, ganhamos acho que já deu gente, eu gostei da gameplay de hoje eu pude testar todos os meus três times o quarto escalão não dá esse quarto escalão está muito fraco eu não gosto desse minus tem um off e um level 1 bem fraco que precisa da mopada Raffiner que também precisa da mopada né estou pegando a quarta arma dele e eu não sei se eu vejo assim se eu pego o robô então falta pouco aqui para pegar a arma ai próximo eu estou pensando em colocar um robô não sei qual robô pegar qualquer coisa deixe nos comentários e olha só dá para pegar isso aqui angler angler não dá a crise não dá lins também não dá na lins eu já tenho serf não dá níder também não dá e hoje também já tenho é o pôr o rote você que pega o loki o loki assim é legal mas é isso gente espero que vocês gostem do vídeo deixa aquele lá que se vai ficar me compartilhe inscreva no canal prestar por dentro de próximas atualizações da conta valeu